Salve, salve, tropa! Mais um vídeo para a nossa playlist só com notícias sobre Free Fire. Já deixa seu like aí e ative o sino. Sem mais delongas, amanhã tem Ronaldinho Gaúcho contra Javier Mascherano no Battle Royale. Os ex-jogadores estarão participando de um evento, Unidos por Los Ninos, promovido pela Garena e por outras três fundações que atuam na causa solidária, a Unicef. A partida contará com transmissão ao vivo e pelo canal oficial da Garena da América Latina no YouTube e na Buia, plataforma oficial de stream da desenvolvedora. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu volto em breve com novos vídeos, hein? Inscreva-se no canal e ative o sino. Obrigado pela audiência. E aí